o bolsonarista vive numa espécie de realidade paralela como a gente fala aqui no canal e nós vamos mostrar agora pra você num vídeo bem curto uma mulher no Rio Grande do Sul no supermercado que enquadrou um bolsonarista de frente olhando pra ele fique aqui conosco é bem curto eu quero começar te pedindo por favor se inscreva no canal pegue o link mande pro amigo ajude a gente a aumentar o número de inscritos e inscritas aqui nesse canal que é mais um espaço de luta da classe trabalhadora ajude a gente bolsonarista aquele chamado aí pela galera de raiz é aloprado vive numa realidade paralela e parece desconhecer completamente o bom senso e o principal a realidade nua e crua desse país que está sendo destruído pelo presidente que eles seguem olha essa matéria aqui bem rápida que a gente vai passar pra vocês e vamos mostrar um vídeo no final mulher enquadra bolsonarista fardado após ser ameaçada de morte em supermercado tá aí a cara do escroto olha aqui ó o homem fardado se dizendo do exército aparece em um vídeo discutindo com duas mulheres em um supermercado no rio grande do sul durante o bate-boca ele chegou a ameaçar uma delas três dias pra morrer em outro momento da discussão militar diz aqui é bolsonaro tá aqui ó no início do vídeo o homem se irrita ao ser cobrado por uma outra cliente por estar sem máscara em um lugar fechado eu vou colocar o vídeo mas vou baixar vou desligar o meu áudio um pouco tá vamos lá chame a brigada direto chama brigada direto chama brigada direto não importa senhor não interessa o direito é pacota para que isso aí o bicho tá louco tá drogadão isso aí tá drogadão tu deve tá tu deve ter cara mesmo tu tem cara de quinceira mesmo dá uma de louco com as gurias pra tu ver se eu não piso na tua cabeça dá uma de louco com as gurias com as gurias pra tu ver se eu não te pego na tua cabeça faz faz dá uma de louco dá uma de louco dá uma de louco dá uma de louco chama brigada meu chama brigada isso aí é drogado é viciado você é viciado você é viciado você é viciado é drogadão chama brigada chama brigada ah agora tu entendeu porque que isso aí é assim agora tu entendeu por que vem calar puto vem calar eu quero ver se tu é homem pra tu calar vem calar Agora tu vem calar. Tu quer fazer barra com as gurias? Tem três dias pra morrer. Ah, tem três dias, então tu vem, putinho. Vem, vem. Tu quer fazer fiasco com eles que eles são trabalhadores e eles não podem. Mas eu posso arrebentar tua cara. Que mulher! Como a gente colocou na capa do vídeo. Enquadrou esse covarde, escroto, bolsonarista. É isso aí. Se gostou do vídeo, faça circular, porque a gente tem que mostrar esse bolsonarista, filho da mãe, em todo o país. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.